Depois de ter você Pra que querer saber Que horas são? Se é noite ou faz calor Se estamos no verão Se o sol virá ou não Ou pra que é que serve uma canção Como essa? Depois de ter você Poetas para quê? Os deuses, as dúvidas Pra que amendoeiras pelas ruas Para que servem as ruas Depois de ter você Depois de ter você Depois de ter você Depois de ter você